E aí pessoal, eu sou o BB Flash Eu tô passando no começo do vídeo Pra falar pra vocês que hoje foi um vídeo muito legal E pra pedir pra vocês se inscrever no canal Porque falta muito pouquinho Pra 50 mil inscritos Então se inscreve, clica no botão vermelho aí E vem fazer parte da gangue do Nolan E galera, também deixa o like nesse vídeo Porque quem deixar o like nesse vídeo vai ser rápido igual eu E ó, foi um Então vamos lá, vou correr porque esse vídeo tá bem legal Tchau Esse moleque tá vivendo até agora, mano Pelo amor de Deus, velho Calma aí, eu vou fazer o seguinte Vou pegar esse moleque na trote Nossa, que isso? Você tá... Pai? Por que você tá gritando aí? Você tá doido? Não pode gritar comigo não Posso ser, eu sou seu pai, entendeu? Ah, mas eu assustei Sabe o bagulho é o seguinte O quê? Eu te queria ficar dormindo Ficar jogando Minecraft Ficar jogando LOL, mano Não, não Vamos fazer o seguinte Vou te assustar o PC Não, pai Por que você tá tirando meu PC? Mas eu tava dormindo e não fiz nada Hoje tu vai aprender a correr Você tá entendendo? Não Ai, eu gostei não Ai, é verdade Pode tirar o PC Ai, eu até gostei Nossa, eu quero correr mesmo Hoje eu quero ser o maior corredor Quero, aham Beleza, então vamos Vamos, vamos, vamos O quê? Você já vai me ensinar a correr Tipo, agora já? Tipo, começando? Agora, agora Eba, vamos então Quer ver? Eu quero, aham Ó, ó, desse jeito, ó Primeiro O quê? Você vai correr aqui dentro de casa? Não pode Você é doido? Vai dar problema Vem pra cá Senão, né Cadê? Vai Você vai correr na rua aqui essa hora? É, essa hora, não Tá madrugada Tá bom, então Vai, me ensina Eu quero aprender Já O quê? Que isso? Eita Pai? Você teleportou, velho Que louco Você é muito rápido O quê? Você quer aprender, né? Eu quero Aham Tá bom Se vira aí Não, volta aqui Você tem que me ensinar Não é assim não Não, assim Qual é a graça? Vai Tá bom Ó, seguinte Vem cá Vamos pegar uma linha reta Hum, como é que é que corre? Vai, eu quero aprender Agora Tem que fazer uma posição Fica assim O quê? Assim? Ah, tá pronto Agachei Agora No três O quê? É só correr? Não, pera Assim, fácil Assim? É, fácil Ah, então tá bom Vai Vou correr agora Um E dois E três E vai Não, não Não é Ah, pai Eu pensei que eu ia conseguir correr Eu pensei que era Você falou que sim Ó Você tem que concentrar Concentra Respira Cadê? Hum, aham Vai Tenta de novo É eu que tenho que correr? Ah, meu Deus Como assim? Como assim? Ai Eita Eu tô rápido Pai Eu tô rápido Viu? Aham Pera Mas pera Eu vou tentar correr de novo E agora Eu vou olhar longe E dessa vez vai dar certo Eu vou conseguir até escalar a parede tão rápido Nossa, que legal Nossa senhora, velho Olha que louco Eu fiquei muito rápido Muito rápido Mas É É Eu vou Eu vou Ah, meu pai não pode me achar Já sei Se ele vier aqui Ele vai mandar eu voltar pra casa Mas eu não quero Eu vou ficar aqui É Correndo E vou tentar É Ah, sei lá Eu me escondo dele Pra eu poder ficar correndo fora de casa E ele não me achar Nossa, mas esse lugar aqui É muito legal Eita Oi, tudo bem? É quem você é? Oi, gente Oi Meu nome é Ladybug Ué, o que você tá fazendo aqui no meio da selva? Da mata? Eu não sei O que é isso? Ah, é porque o crush não me nota E eu fugi pra floresta O que? Seu crush? Quem é seu crush? Meu crush É o crush da padaria Ai, meu Deus Ai, meu Deus Ai, pera Você não Vem cá Você Você tá me lembrando Uma menina De um desenho que eu vi É isso? É isso, minha Eu sou fã Mas eu vi uma vez Vamos dizer que eu gostei Tá bom? Ai, obrigada Ai, tô tão feliz Ah, mas pera É, você tá triste Por causa que o O cat no ar Não se quer? É porque o crush Não me nota Ah, pera Você tá falando do cat no ar? Isso Ah, é Viu? Eu sei tudo do seu desenho Eu assisto ele quase toda hora Não, brincadeira Não assisto não Sabe por quê? Porque eu sou o bebê flash Eu sou o bebê mais rápido do mundo Ah, e você também tem velocidade? Ah, tenho Posso ver? Ah, eu não sei se é uma boa Eu te mostrei agora Ah, mas eu vou querer Ah, pera Eu vou correndo daqui até lá E você nem vai ver Ai, pera Ai, tô bugado aqui Três, dois, um Ah Uhul Meu Deus Você viu que legal? Uhul Nossa, você tão rápido É Quer usar uma rapidinha comigo? O quê? Não, o quê? Ops Ei, vem cá Eu quero te falar um negócio Você tá fazendo o que aqui agora? Ah, então Eu tava indo ali na padaria Comprar um sonho Um sonho Ah, vamos Eu moro perto da padaria Se você quiser A gente pode ir lá em casa Ai, me leva então Ah, vamos lá Eu só não vou correndo muito rápido Senão você não me acompanha, né E aí Digamos que pode dar problema E Enfim, né Vai que você não se perde Porque Velho, eu sou muito rápido Não sei se você conhece meu pai Mas ele é o Flash Ele é o cara mais rápido do mundo também Ah, o Flash Aquele que apanha pro Zoom? Ele não apanha pro Zoom não, rapaz Ele só teve Só teve uma briguinha E aí ele ganhou na última vez Porque senão ele não tava vivo E eu conheço meu pai Ele é muito bom e muito rápido, tá bom? Eu sei Ó, te mostrar O que? Você vê também? Não, acho que é legal Ó, a cidade Você é nova na cidade? Ah, só um pouquinho Acabei vindo pra cá esses dias Ah, mas olha só A vista daqui é muito legal Eu tenho certeza que se você continuasse aí Olhando por mais tempo Você ia gostar demais Porque todo dia eu paro pra olhar Que eu não vou pra escola E eu vou E aí eu curto demais Ah, mas chega desse papo aí De escola Eu não quero mais saber desse negócio de escola não Porque a gente tá de férias Então eu tenho que aproveitar Antes que as alas voltem, né Ó, vem chegando Aqui é a minha casa, ó Ó, é bonito, né Mais ou menos Nossa Só um pouco Ó, aqui Aqui é a cozinha Aqui é a sala Lá em cima tem os quartos, ó É muito linda Aqui Aqui minha casa é legal Aqui eu vou te falar, hein Nossa, sua casa é muito linda Ai, obrigado Ó, eita Desculpa, ó Aqui tem Olha, tem comida na geladeira, ó Tem um Tem um balde d'água Não sei porquê também, ó Ai, deixa eu ver Ai, meu Deus Eita Eita Ih, foi mal Você me enganou todinha, meu Foi mal Eita, desculpa Foi não Para Foi mal Eita, verdade Agora Ih, deixa eu guardar isso aqui Deixa eu guardar isso aqui Ih, vai dar problema Ah, sei lá Você quer se trocar? Não sei Onde está o banheiro? Lá em cima Ah, vem cá Eu vou te mostrar, meu Deus Desculpa Não era a intenção de molhar Eu não sabia nem porquê Que tinha um balde de água Dentro da minha geladeira Eu aposto que você fez de propósito Não, não foi de propósito Ai, minha Para que eu ia te molhar de propósito? Meu Deus Ó, aqui é o banheiro Para ficar à vontade Eu vou olhar para baixo Tá bom? Tá bom, tá bom Tchau Pode Ai, que chuveiro gostoso Nossa, meu Deus Ela está demorando demais Será que ela já terminou? É, Ladybug Você já Ladybug 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 Desculpa Eu pensei que você já tinha terminado Desculpa Ladybug Ladybug Foi mal Ladybug Tá, eu não estou olhando Pera Desculpa Foi sem querer Tá bom? Tá bom Sai Por quê? Ai, tá bom Tá, você vai demorar muito? Ai, eu não estou olhando Você vai demorar? Deixa eu trocar de roupa Você quer trocar Tá bom Então, pera Ah, eu vou ficar Tá, eu vou olhar para baixo Aí, quando você terminar Você desce Tá bom? Sai Que isso? Nossa, por que eu pensei Por que ela ficou tão brava comigo? Ai, ai Essa menina é louca Eu não quero mais papo Porque na verdade Eu vou esperar ela descer Que aí eu falo com ela Ai, ai Cada um é que me aparece, hein Eu falo com ela descer Obrigado.